Mas sim, de facto, obrigado, Leonor, por esta passagem também de informação. Realmente hoje é dia de lua cheia, noite de lua cheia, mas é também Black Friday. Significa que, enquanto que muitas empresas estão a dar vários contos, eu perco a cabeça e dou-lhe tudo de graça. Ora, acontece uma coisa, acontece que esta semana não é muito famosa para falarmos notícias, marcada por várias tragédias e, obviamente, andámos ocupados e as nossas atenções andaram centradas em notícias muito impactantes. Mas é também por causa disso que eu estou cá, para lhe falar de outras notícias que se calhar não reparou. Por exemplo, uma das notícias que pode ter passado despercebida é esta. O Ministério Público decidiu abrir um inquérito ao caso das falsas presenças no Parlamento do Deputado e Secretário-Geral do PSD, José Silvano. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que agora a Procuradoria-Geral da República também investiga fenómenos do paranormal. Casos misteriosos. Um homem que consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo. Um político que está presente na sala da Assembleia da República, mas ninguém o consegue ver. Apenas sentem a sua presença. Ele não está fisicamente, mas a sua presença faz-se sentir no sistema informático. Este é um caso para os caça... Para acaso devia ser um caso... Vamos... Ok. Este caso, por acaso, não devia ser... Eu acho que isto não devia ser pela Procuradoria-Geral da República, não é? Porque a última vez que eu vi na Assembleia, tinha um Presidente da República... Um Presidente da Assembleia não tinha, não é? Havia uma conferência de líderes, não era? Aquilo não devia ser... Está-se a portar mal? Anda cá. Anda cá. Tal, tal. Tal, tal. E resolveu uma coisa. Portanto, daí ia passar a ser logo crime. Ainda por cima agora que já se sabe que não foi assombração. E houve uma deputada do PSD que já veio explicar que foi ela, sem querer, responsável por este incidente, por este poltergeist. O Sr. Deputado José Silvano não pediu nunca que o registasse neste plenário. Tê-lo a efeito inadvertidamente, mas não o fiz conscientemente. Ele não pediu. Ele não pediu. Ele não pediu. Foi sem querer. Ainda por cima eu não percebo nada desta coisa. Ninguém me disse nunca que uma passadora pessoal e intransmissível tinha que ser pessoal e intransmissível. Se calhar nem sequer fui eu. Pode ter sido o meu gato. Foi uma gato, se calhar passou por cima do teclado e... Emília Cerqueira ainda disse mais. Pelos vistos, eu cometi o pecado capital de o ter feito nesses dias e do qual acusam tão exaustivamente e se divertem tanto a acusar o Sr. Deputado José Silvano. Lamento profundamente que isto tenha acontecido. E agora toda a gente se preocupa com uma bando de virgens ofendidas e desculpem a expressão, mas eu sou do alto minho e as palavras são o que são, numa terra onde não há virgens. Que lá sai, lá sai. Que lá sai, lá sai. Mas a deputada tem razão. Realmente agora o que é? Esta gente pensa que pode apontar assim os dedos aos deputados? Mas desde quando é que um deputado tem que prestar contas? É essa gente que anda aí, essa cambada de eleitores? Olha agora, qualquer dia querem o que é que os deputados justifiquem o que é que andam ali a fazer? Até parece que são pagos com dinheiros públicos. Pensam o que é que eles estão ali a representar o povo? É muito interessante, não é? Esta é a época em que vivemos, em que há deputados que se portam pior do que os justificadores. De um lado, dezenas de elementos da Unidade Especial de Polícia e da Brigada de Intervenção Rápida da PSP. Do outro, os trabalhadores, para impedir a entrada, sentaram-se no chão e assim estiveram quase uma hora. Depois de várias tentativas a bem, a polícia teve de intervir um a um, quase sem oferecer resistência. Os trabalhadores foram retirados da estrada. Vamos lá ver. Há aqui duas versões. Uma é como espetador, que a gente vê estas coisas, está sempre à espera de caja molhe. E aí foi um espetáculo pobre, que foi uma birra. Mas, por outro lado, temos que dar os parabéns à PSP e aos justificadores. Parabéns à PSP, que manteve a calma, fez a coisa como deve ser. E parabéns também aos justificadores, que fizeram uma manifestação democrática, civilizada. Não andaram ali todos à paulada. Foi uma coisa digna, foi bonito de se ver, não é? E é bom. É bom, porque assim conseguimos sentir que estamos um bocadinho a recuperar confianças nas instituições, não é? Por exemplo, a PSP, que se portou tão bem. E é importante que isto aconteça, até para nos ajudar a esquecer aquela nota, o que lá vai, lá vai, o que lá vai, lá vai, não é? Para esquecermos aquele incidente de tancos. Vamos esquecer, vamos esquecer. A Marinha está a enfrentar um caso de desaparecimento de material. Desta vez, são 14 agulhetas de incêndio de um navio reabastecedor. Por causa do furto, os marinheiros ficaram retidos algumas horas na base naval para apuramento de responsabilidades. A Marinha já confirmou à TVI que a Polícia Judiciária Militar está a investigar este caso. Portanto, já percebemos o que é que vai acontecer. Provavelmente a Polícia Judiciária Militar vai tentar resolver o caso para não envolver a Polícia Judiciária Normal. Depois vai aparecer um comunicado a dizer que afinal as agulhetas estavam enfiadas num sítio qualquer exquisito. E depois vai, não é? Depois vai-se ter que demitir alguém da Marinha, depois vai-se demitir alguém do Governo. E está tudo outra vez no mesmo. Eu não é por nada, mas eu se fosse da Força Aérea, neste momento estava aí a comprar uns aloquetes. A comprar ali os cadeados, a chegar aos F-16, a prender um cadeado no F-16, não vale o diabo de bicho, começar a voar para aí a fora e que ninguém lhe deita a unha. É que se aquilo levanta a voa, ninguém lhe deita a unha. Agora aí em casa... Agora aí em casa consente-se. Eu preciso que se consente que eu vou complicar as coisas. Vamos ver uma notícia e vamos perceber como é que ela pode ter a ver com outra notícia. Ora, primeiro, veja isto. Foram confirmados 10 casos de sarampo na região de Lisboa, num total de 14 notificados. Ok, pausa. 14 pessoas com sarampo. Destas, pelo menos duas são crianças que não foram vacinadas. Sarampo, calma. E agora vamos ver esta fotografia. Uma imagem que andou a circular pelas redes sociais. Não tem nada a ver com sarampo. Uma imagem que diz, numa das ruas de Lisboa, uma mãe com a sua criança, uma mãe alegadamente sem abrigo, nas ruas de Lisboa, com uma criança alegadamente de 4 anos, e termina a dizer que temos que envergonhar quem nos governa por realmente esta pouca vergonha. E digo-vos uma coisa, a vida desta mãe que aqui está deve ser realmente uma vida difícil. Porque esta mesma mãe que está aqui fotografada nesta rua de Lisboa também foi recentemente fotografada. Mostrem-lhe lá o Facebook inglês. Cá está ela na rua de Yorkshire. A mesma mãe. Cá está. Uma mãe na rua de Yorkshire. Vamos ver outra de um Facebook também britânico. Isto é em Londres. A mesma mãe numa rua de Londres. E agora vamos ver a mesma mãe a dormir com a criança de 4 anos. Isto não sei naquê. Está em árabe. Eu não sei ler isto. Capaz se é para ir em Turquia ou em Istambul. Não sei. Uma coisa qualquer assim. Isto é aquilo que se chama fake news. Que anda toda a gente a falar, não é? São aquelas fotos que aparecem. É alguém empola e lá vai disto. E toca a espalhar. E a foto portuguesa já tinha mais de 30 mil partilhas. Gente muito indignada com o que está. A pessoa que publicou isto no Facebook em Portugal já veio retratar-se a dizer, esta imagem que eu publiquei ontem, repararão que se calhar não é mesmo em Lisboa. E depois diz ali a meio que, ah, mas o que importa não é realmente se a foto era mesmo tirada em Lisboa, é alertar para esta realidade. E aqui é que nós passamos para o importante. Porque importa sim se a foto é real ou não. Porque não interessa se o motivo é válido. Claro que o motivo é válido. Claro que importa falarmos sobre os sem-abrigo. Claro que importa falarmos sobre violência doméstica. Claro que importa falarmos sobre todos estes problemas que assolam a nossa sociedade. Mas nunca devemos falar deles, começando por uma mentira. Porque propagar mentiras nunca vai ajudar a chegarmos à verdade, à verdade que interessa. Foi justamente por propagarmos mentiras que hoje ainda há muita gente que pensa que vacinar é pôr a criança em risco. É por causa de muita gente não vacinar hoje em dia crianças que estão a voltar doenças que deviam estar erradicadas. Como a varicela, como o sarampo e como muitas outras. Eu sou só um comediante e não percebo patavina disto. Mas há uma coisa que eu percebo. Podemos brincar com as notícias, mas nunca devemos fazer notícias a brincar. Bom fim de semana.